Palace, mas já tem muitos jogos de Arsenal, de equipa principal. Anterior, cá está, 3-24, 3 treinadores, o que não é muito normal e é significado da instabilidade. Aparecem logo 3 jogadores, a bola sai contra o Campos. Agora, trabalho... Robinson, aliás... O Fulham tem 15 jogadores, 3 deles já entraram. Agora, Smith-Rowe, o passo para Jiménez, atenção ao Fulham, Jiménez no drible. Afrontar-se os dois jogadores do Sevilla na final, se a França... Ou por permitir uma boa defesa do Nyland, mas será indiscutivelmente um... E está aqui, estou a cuidar, agora é, né? Mais uma vez, vamos... Smith-Rowe... O Carlos... O passo é bom da Cuenca, Smith-Rowe, a jogada... Tenta aqui o cruzamento, pelo menos ameaça, agora sim, bola a ser, acabeçamento e o golo. Que grande conglue é da Smith-Rowe. Na estreia, marca o ex-arsenal, o reforço mais caro da história do Fulham. Precisou de 6 minutos e meio em campo, mas mais do que o golo, é toda a envolvência. E lá está. Maior agressividade agora de Jiménez, acrescentado ao... Andreas Pereira, consegue libertar para... Um avançado. Tom Carney é um médio. Mudanças... Três mudanças. A Cuenca e... Bassa e... Kenny Tete, sim, aí está. Bassa e... Sai muito bem, o Fulham. Smith-Rowe. Jogada com atenção a Robinson no cruzamento para... Fácil de fazer, entrou ao Campos e o Carmon. Outro resultado, Emil Smith-Rowe. Mas, para além dos jogadores que não estão ainda a trabalhar com o restante grupo. Vários jogadores a jogar de primeira, que grande momento, o Smith-Rowe, Traoré, vai para um remate. Sários poderosos na Premier League. Ui, 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 ui... O resulto ainda leva a bola até Tom Carney, novamente Smith-Rowe. Quadrar no imediato com o lado direito. Deixou a bola correr. Nesta última ação. Em contestão. Encora para golo. A assistência de Robinson, na mesma dupla que construiu...